Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper E hoje você vai reagir junto comigo ao comeback do Thrasher E hoje você vai reagir junto com você Sim, eu acabei entrando no final deles Eu não acompanhei todo o processo do debut deles Eu só vi o pessoal falando Mas depois que eles debutaram, o debut deles me prendeu bastante Eu gostei, eu fui conhecer os meninos e acabei me apaixonando E adotando todos eles e hoje em dia eu estou dentro do fandom E eu vou reagir ao primeiro comeback deles junto com vocês Antes de tudo lembrando sempre, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações para poder receber as atualizações Vem comigo para o vídeo então Já está alto Uh-huh Que marca de batom borra é essa garota? Se ela tem idade para fazer essas coisas, não pode Hoje em dia eu tenho um pouquinho bebê Cenas na praia, já comentei cenas ao ar livre eu amo Tá dando para ver tudo lá em cima Aí vem o gente, só para avisar Eles têm uma pegada eletrônica que eu não sei explicar É muito boa para mim Mais pop, nem mais puxado Porque eu gosto bastante Vocês não têm idade para fazer seducência Parou a graça Nossa, essa parte Esse instrumental, esse batidão de fundo Nossa, esse tipo de música mais puxada para o dance music for eletrônica é bom O EDM O EDM Música eletrônica Nossa, muito bom O coreografia está bem legal Você vem de volta bem rápido, né? Música Música Eu amo a banda de um que outro E do John Woo Dos dois Eles são os meus bebês nesse grupo São os meus piticos Nossa, é muito boa essa música Música Meu Deus Ótimo Eu não estou tão tentando, tá, gente? Minha mãe está lá no quarto Minha mãe está lá no quarto Eu fico mais tímida de reagir Mas eu estou gostando bastante Parabéns, parabéns, parabéns Gente, eu amei Eu amei, eu amei Eu não surtei tanto quanto gostei Mas eu estou segurando aqui Porque, né? Eu espero que vocês também tenham gostado E que sigam sempre aqui no canal com a gente Até o próximo vídeo Não foi Seis Não, não 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 Não